Fala meus amigos, tudo certo? Tudo beleza? Galera, é o seguinte, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Marvel Super Heroes, a versão mobile, e vamos continuar a fazer mais fases 100%, ou pelo menos tentar fazer 100%, tem algumas que infelizmente não dá, mas enfim, vamos continuar aqui coletando blocos de ouro nas fases. Certo, bora lá comigo, a fase aqui ainda é a base da Hydra, agora a gente vai pra parte 2, que é com o tocha humana, o herói principal, o nosso herói secundário, vou colocar novamente o Homem de Ferro, espero que precise dele, porque senão vou ter que voltar e trocar, e se você é novo no canal, vou pedir pra você se inscrever, ativar o sino, deixar o like e também me seguir no Instagram. Vamos ver as coisas que a gente precisa fazer, coletar, coletor de peças, calma aí que meu mouse parou, coletar 50 mil em peças, ok, minikit é só achar, o Kabum é derrotar, 2 capangas pesados da Hydra em 90 segundos ou menos, ok, até é possível, encontrar o Stanley e resgatar ele, limpe a área e derrotar os 22 inimigos. Cara, numa tacada só dá quase pra fazer tudo, o único que talvez não dê pra fazer seja o Kabum. Talvez, vamos ver aqui como é que vai funcionar, bora lá. Pra começar, vou colocar aqui o Homem de Ferro. Ah não, o... O do inimigo grandão lá não vai dar pra fazer, por quê? Porque eu ainda vou ter que coletar o dinheiro, o do dinheiro acaba demorando, gente. O do dinheiro acaba demorando, então não vai dar. O do dinheiro acaba levando um tempinho. Então não vai dar não. Ok. Calma aí que eu já vou fazer as coisas que eu preciso aqui na fase. Ó, já sei que eu preciso de um personagem para teletransporte aqui. Vou ver se dá pra fazer sem o personagem de teletransporte, né? Não garanto. Aqui eu preciso colocar ele pra voar. Beleza. Desce aí, Homem de Ferro, pousa. Não, preciso que você pouse aqui. Pousa, amigão. Não, pousa aí. Calma aí, gente. Vou tentar me estressar aqui com o comando. Sem problemas. Na hora que ele quiser, ele pousa. Aí, pousou. Pronto. Obrigado. Acionei um. E vamos acionar o outro. Eu não sei se isso que eu tô fazendo é em vão. Se eu já devia ter trocado o Homem de Ferro para um personagem que faça teletransporte. Mas eu vou continuar aqui pra ver até onde vai. Ah, aqui tem uma máquina que eu preciso derrotar essa máquina aqui, ó. Calma aí. Não dá pra derrotar essa máquina? Dá pra derrotar a máquina. Só não cai, Homem de Ferro. Tem dinheiro na lava? Como assim tem dinheiro na lava, cara? Tem dinheiro na lava ali. Eu não sei se morre na lava ou não. Mas eu vou colocar aqui o tocha humana, né? Porque já que ele é de fogo, vou tentar usar isso como justificativo, ó. É. Meio que funcionou. Ele pegou o dinheiro que tava ali. O stun ali tá aqui, ó. Já achei o stun. Deixa eu pousar aqui. Preciso pousar. Calma aí. Pronto. Mais um inimigo. Já são 11. É, aqui nesse cantinho não tem mais nada. Deixa eu pousar aqui também. O stun ali parece que vai dar pra resgatar ele, ó. Parece que vai dar pra resgatar ele. Deixa eu me livrar aqui dos inimigos. Anda logo. Não, 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 não. Não, não. Não. Não, não gostei, não. Não gostei. Vou aproveitar a oportunidade para pegar o personagem correto pra fazer os teletransportes. Já que eu morri mesmo. Não, não. Coloquei na fase errada. Volta, 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 volta. Coloquei na fase errada, gente. Desculpa. Aqui. Personagens para teletransporte que tem boas habilidades aqui. No caso, na verdade, só tem um personagem pra teletransporte. Eu ia usar a Mulher Invisível. Mas, na verdade, ela não tem habilidade pra teletransporte. Temos apenas o Senhor Fantástico Fundação Futuro. Muito bem. Não preciso nem ler, porque eu já vi tudo. Então tá. O stun ali tá de boa pra resgatar. Dá pra fazer o dinheiro. Talvez, dependendo aí de como for. Deixa eu pegar já o dinheiro aqui do começo. Toma, 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 toma. Já fizemos o combo ali. Já vou derrotar o inimigo aqui do canto. Porque eu já não preciso voltar mais aqui. Acho que eu já vou até de resgatar o stun, hein. Calma aí. Não, aqui, ó. O inimigo aqui na tua cara, Toshu Mano. Na tua cara aqui, ó. Ele vai atirar em você. Você não tá vendo, amigão. Calma aí que você já vai derrotar essa máquina aí. Pronto, a máquina já era, ó. Tá mais feliz agora? Agora pousa aí, tá? Não, não, não. Aí não. Aí você vai pousar no abismo do infinito. Pousa aí, amigão. Pousa! Calma aí, gente. Não, 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 não. Calma. Pousou. Finalmente. Bora construir. E acho que vamos resgatar o Stan Lee. Resgatamos o Stan Lee. Mais um objetivo cumprido. Ok. Toma. Olha, o dinheiro de 50 mil. Acho que vai dar trabalho, hein? A gente só tá com 11 mil até o momento. Não, aqui foi de onde eu vim. Não. Aqui foi de onde eu vim. Deixa eu usar já esse teletransporte aqui, ó. Essa entrada. Não é teletransporte. É um teletransporte sem ser, né? Essa entrada. Mini kit. Mini kit. Mais um, hein? Só não posso morrer. Por favor. Se eu não morrer, vai ficar tudo bem. Aqui tem inimigos. Já derrotamos eles. Tem mais dois. Já são 12 inimigos. 13. Mais um aqui. Voltamos ao início. Pegamos o dinheiro. Estamos com 20 e tantos mil já. Vamos voar aqui. Vamos lá. Pode voar. Obrigado. Agora pousa aí. Ó, agora ele... Eu ia elogiar, cara. Eu ia falar. Agora ele me obedeceu bem, né? É porque assim, galera. Eu jogo no emulador, né? Não sei se você tá sabendo, mas eu jogo no emulador. E aí, tipo, os comandos não são 100% porque no emulador não dá pra ter os comandos 100%. Pronto. Já estamos com 23 mil. Vou passar a cena pra frente. 23.500. Tem mais inimigos. 15 inimigos já. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra... Quebrar. Se eu quebrar tudo que for possível pra pegar o dinheiro. Aqui tem um dinheiro. Eu tenho que tomar cuidado porque senão eu posso cair lá embaixo e eu perco tudo. Apesar dele não morrer na lava, né? Aqui tem mais um dinheirinho na lava. Que dá pra gente pegar também. Tem mais um outro aqui também, ó. Obrigado. Obrigado, Toshu Mano. Já estamos com quase 40 mil graças a você, amigão. Vamos lá agora. Ih, derrota esse cara aí. Derrota esse cara. Derrota esse cara. Não vai dar bom pra você. Obrigado. 16 inimigos. São 22. 17 inimigos aqui. Quando ele pegar... O cara aqui na minha frente! O cara aqui na sua frente! O cara na sua frente, Toshu Mano! O cara na sua frente, Toshu Mano! O que que você... Cara, às vezes o jogo fica maluco. Ele... Eu não sei explicar, gente. De verdade, cara. Eu não sei explicar. O jogo... O personagem começa a mirar em coisas que você não tá pedindo pra ele mirar. Aí eu fico, tipo, muito incomodado. Ó, mais um inimigo grandão. Deixa eu vencer aqui todos os inimigos. Que a minha vida tá baixa. Tem mais uma arma aqui. Anda logo com essa arma. Não, não, não! Volta, 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 volta! Preciso de coração. Preciso de coração. Pelo amor do Senhor! Desce! Eu sei onde tem coração. Eu sei onde tem coração. Ufa! Salvo! Salvo, meus amigos! Salvo! Quase 50 mil, hein? A gente precisa de 50 mil... Pra ganhar o do dinheiro também. É! É... Acha que é fácil, é? Não é fácil, não. Não é só porque o jogo é de Android que é fácil, não, amigo. Eu não sei se eu piso ali. Se ali vai terminar a fase, galera. Vou deixar pra pisar ali depois. Depois que eu fizer tudo o que eu preciso. Vamos lá. Eu preciso derrotar essa máquina aqui o mais rápido possível. Derrotamos. Beleza! Fico muito feliz. 21 inimigos. Só falta mais um. Aí eu ficarei muito feliz. Aqui no canto tem alguma coisa? Não tem nada. Tem alguma coisa? Não. Tem algo pra construir, na verdade. Botão. Vai, 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 vai. 22 inimigos. Limpamos a área. Derrotamos os dois inimigos, mas esse aí a gente já tinha feito. Coletor de peças. Bom, ali é pra finalizar a fase, mas e aqui? O que que é aqui? Calma aí. Eu acho que tem que quebrar aquilo ali, ó. Quebrou e derrotou mais inimigos, ó. E ali ficaria com a vida, né? E lá atrás o outro botão? Teve um botão que eu não apertei. Vamos lá apertar porque eu quero ver o que que vai acontecer. Aliás, não só lá atrás, né? Tem outro aqui, ó, também. Esse aqui eu tenho que explodir esse negócio. Não sei se vai acontecer alguma coisa. Aparentemente não. Acho que pra passar a fase nem precisa disso, né? Deixa eu ver esse botão aqui. O que que vai acontecer, né? Ou será que pra passar a fase eu tenho que destruir esses negócios? Pode ser que sim, na verdade. E eu é que tava fazendo besteira. Tá, pode voar. Você tá autorizado a voar agora. Eu disse que você tá autorizado. Aí, obrigado. Obrigado. Tá, eu destruí os três, mas nada aconteceu. Eu acho que isso não era necessário pra passar a fase. Bom, é bom saber porque aí no multidesafio que sempre tem o negócio do tempo, né? A gente evita já de fazer isso aí pra perder tempo. Ok. Conseguimos. Fizemos um bocado de coisa. Limpamos a área. Pegamos o dinheiro. Mini kit. E resgatamos o Stanley. Ficou faltando só duas coisas, cara. Ah, não. Eu ia falar, ué, e o combo de 10? A gente tinha feito o combo de 10, mas isso aí já tinha sido feito, ó. O outro, galera, ter que derrotar aqui os dois inimigos pesados em 90 segundos é possível. E esse aqui, vamos lá, ó. Nenhum super movimento. Terminar o nível em 100 segundos. E complete o nível sem sofrer dano. Ok. Então, pra isso, sem sofrer dano, que é bem complicado. Que é o mais complicado de todos. O que eu vou fazer, ó. Vamos colocar aqui de novo. Vamos colocar aqui de novo. E vou colocar o Homem de Ferro. Raposo, você gosta muito do Homem de Ferro? Bom, eu gosto dele, sim. Mas, na verdade, é porque ele consegue disparar aquelas energias que ele dispara lá do traje dele bem rápido. Isso aí ajuda muito a derrotar os inimigos o mais rápido possível. E aí, né, obviamente, também avançar na fase. Bora lá. Só tem 90 segundos pra fazer isso. Então, tipo, eu meio que tenho que ser muito rápido aqui. O certo seria eu sair voando, né? Deixa eu ver se eu consigo voar aqui. E já ir embora. Vai, sobe, sobe. Desce. Não, 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 não. Vai, sai daí, Homem de Ferro. Eu não posso sofrer dano. Sai, Homem de Ferro. Sai, sai. Não, não, não. Bicho do lado. Não sofreu dano. Não, não, não. Sofreu dano. Já era. Se bem que ali eu posso continuar voando, né, gente? Eu acho que até é mais fácil. Eu acho que eu entrei em pânico desnecessariamente. Vamos lá. Eu vou passar aqui voando. Sai daí, Homem de Ferro. Senão você vai levar dano. Você vai levar dano, amigão. E eu não quero isso pra minha vida, não. Calma aí. Sobe, sobe o mais rápido possível. Começa a voar, começa a voar. Começa a voar, começa a voar. Isso, boa. Não, amigo. Era pra ter ficado na parte de cima. Aí. Ele tá na parte de cima, gente. Derrota aqui os dois em menos de 90 segundos. Deixa eu vir por aqui. Rápido. Derrota o menorzinho. O menorzinho, o menorzinho primeiro, porque ele atira. O menorzinho primeiro. Homem de Ferro. Isso. Concentra no menorzinho. Pronto. Menos de 90 segundos. Desce. Pousa. Pousa. Obrigado. Monta. Abre isso aí. Bora. Conseguimos. Esse aqui foi o mais fácil de todos, hein. De todos os níveis que eu fiz sem sofrer dano e fazendo o tempo, foi o mais fácil de todos. Olha lá. Desbloqueamos. Ih, gente. Desbloqueamos o Aranha Escarlate Clássico, cara. Esse aí eu quero ver, hein. Eu não vou comprar ele, mas eu só vou dar uma olhada lá nele. Calma aí. Mais uma fase 100%, hein. Vamos dar uma olhada nele aqui. Cadê os Aranhas? Ele tá perto dos Aranhas. Tá todos juntos lá. Cadê você? Aqui, ó. Não, esse aqui é o Homem-Aranha normal, né? Esse aqui não. Cadê o Aranha Escarlate? Ué, gente. Ah, tá aqui. Tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Achei, achei. Aqui, ó. Caraca, esse Homem-Aranha é muito bonito, velho. Esse Homem-Aranha é muito bonitão, cara. Galera, siga... Cara, e ele custa barato. Ih, vou comprar. Demorou. Comprei. Ele custa 35 mil. E eu gosto muito dele. Já comprei. Vamos testar ele aqui rapidinho. Antes da gente finalizar o vídeo, rapidinho. O Aranha Escarlate. Gostei muito, cara. Vamos aqui até no começo, na primeira fase, que dá pra ver bem os heróis aqui, ó. Vou colocar ele... Calma aí. Essa fase aqui é rápida? Não lembro. É rápida, é rápida. Vou colocar aqui. Caraca, tem o Aranha Escarlate agora. Tô quase emocionado, cara. É que eu gosto muito dele, cara. Eu gosto muito do traje. É bonito, né? Vamos lá. Vamos ver aqui o Aranha Escarlate na versão mobile, né? Versão mobile do LEGO Marvel Super Heroes. Deixa eu passar a cena. Vou trocar o herói. Olha... Caraca, que bonitinho, velho. É porque pra vocês, no vídeo, ele fica pequenininho. Mas pra mim, aqui, usando emulador, dá pra ver direitinho os detalhes ali, ó. Caraca, fica muito bonitinho, velho. Muito bonitinho. Vamos ver se a gente consegue derrotar aqui o... O Abominável, né? Usando o Aranha Escarlate. Bom, ele fica jogando essas coisas aí, né? Normal. E agora é só enfrentar ele aqui. Pronto. Fácil assim, ó. Fácil assim derrotaremos o Abominável com o Aranha Escarlate. Na verdade, foi só uma desculpa pra usar o personagem, tá, gente? Só pra explicar aí. Era só uma desculpa pra usar o personagem. Pronto. Caraca, muito bonitinho, cara. Muito bonitinho, gente. De verdade. Beleza, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo, a gente vai continuar fazendo mais fases 100%. Se você quer continuar acompanhando e também te ajudando no seu jogo, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e também me segue no Instagram. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!